Ouviremos agora a doutora Janaína Barbier Gonçalves, Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, Coordenadora da Equipe de Procuradores que Atuam em Matéria de Saúde em Porto Alegre. Excelentíssimo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, estabeleceu a saúde como direito de todos os brasileiros e responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios. A jurisprudência brasileira, por seu turno, vem entendendo que este é um direito ilimitado que implica na obrigação do Poder Público de fornecer todo e qualquer medicamento. Entretanto, a referida disposição constitucional limita a sua abrangência ao dispor que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Como se vê, a atuação do Estado para garantir o direito à saúde está condicionada a políticas sociais e econômicas, o que significa que qualquer atuação nesse sentido deva ser de forma global e, inevitavelmente, atender aos planos orçamentários traçados nos artigos 165 e 167 da Constituição Federal. Assim, tendo a Constituição inserido o direito à saúde como um direito social a ser garantido a toda a sociedade, incumbe ao Poder Público trabalhar para a adoção de políticas que visem beneficiar o maior número possível de pessoas, desde a atenção básica e a medicina preventiva até a assistência farmacêutica. Conforme já foi esclarecido ao longo dessa audiência, com o intuito de regulamentar o artigo 9.6 da Constituição, foi elaborada a Lei Federal 8080 de 90, que estabeleceu as competências de cada ente público no sistema. Sabe-se que este egrégio tribunal consolidou sua jurisprudência no sentido de que os três entes da Federação são solidariamente responsáveis pelo cumprimento das obrigações previstas no artigo 19.6 seguintes da Constituição. Não se nega, pois, à responsabilidade dos Estados. No entanto, cada esfera governamental assumiu obrigações dentro do referido sistema, de acordo com a condição de gestão em que está enquadrada, não sendo viável priorizar grupos ou indivíduos mediante o custeio de toda e qualquer situação, assistência postulada em casos pontuais, como ocorre reiteradamente na via judicial. O que se pretende, portanto, com a presente manifestação, Excelentíssimo Presidente, senhoras e senhores, não é defender a afastabilidade do Poder Judiciário quando o assunto é saúde pública, uma vez que a participação atuante e efetiva do Judiciário é imprescindível em um Estado democrático de direito. Ao contrário, busca-se contribuir para a compreensão do Poder Judiciário no que se refere à política de assistência farmacêutica no âmbito SUS, maiormente ao fato de que a canalização de recursos para situações individualizadas, independente do valor a ser destinado e da organização do SUS, fere o espírito do artigo 196 da Constituição Federal, que é propiciar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Quanto aos protocolos clínicos do Ministério da Saúde, é importante esclarecer que a portaria do Ministério 396 de 1998 aprovou a Política Nacional de Medicamentos, com o objetivo precípio de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais. Com esse espírito, dentro da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, foi elaborada pelo Ministério, através da portaria 2475 de 2006, uma relação nacional de medicamentos essenciais, que é um instrumento norteador das ações de assistência terapêutica do SUS. Na elaboração dessa lista, que estão a distritos, estados e municípios, no âmbito de suas respectivas competências, norteia-se o Ministério da Saúde no princípio da universalidade, buscando a definição do melhor custo-benefício com segurança, visando atender um maior número de cidadãos. Para tanto, o SUS disponibiliza, de maneira geral, no mínimo, um representante de cada grupo farmacológico, com eficácia comprovada e segurança estabelecida em termos de quantidade, qualidade e eficácia. A preocupação dos entes públicos na definição de quais medicamentos serão dispensados é corroborada mundialmente, conforme exemplos de organização ao acesso a medicamentos em diferentes países, como a Inglaterra, a Alemanha e a Espanha. Dentro da política nacional de medicamentos, coube aos estados a aquisição e dispensação de medicamentos excepcionais, destinados ao tratamento de patologias específicas de valor elevado e que atingem um número limitado de usuários, os quais, na maioria das vezes, utilizam-nos por períodos prolongados. Visando garantir a eficácia do referido sistema de fornecimento de medicamentos, foram elaborados os já explicados protocolos de diretrizes clínicas e terapêuticas do Ministério da Saúde. A necessidade de protocolos, sempre fundamentados nas mais atuais pesquisas e técnicas científicas, é resultado de estudos realizados pela Organização Mundial de Saúde, que estimulam a criação de políticas de saúde baseadas em evidências e dirigidas especificamente ao uso racional de medicamentos. A racionalização da prescrição e da dispensação dos medicamentos é imprescindível, ministro Gilmar. Em razão do grande número de produtos disponibilizados no mercado, das estratégias de divulgação dos laboratórios junto à classe médica e à população, e do lançamento de novos produtos como inovadores, que conforme já foi demonstrado hoje, nem sempre possuem algum benefício terapêutico em relação aos já existentes. Uma vez que essas práticas colocam em questão se a promoção à saúde é realmente o principal interesse envolvido nessa área. Neste japazão, o objetivo dos protocolos não é limitar ou restringir o acesso a medicamentos, mas regular a sua dispensação sem prejuízo à saúde do paciente, preservando a racionalização e a universalização do atendimento da população. É importante observar que a Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul não contesta as ações em que são demandados medicamentos excepcionais prescritos em acordo com os protocolos do Ministério da Saúde. Ocorre que atualmente, na maioria das decisões judiciais no Brasil, não são observados os protocolos. É possível constatar com base nos dados fornecidos pela Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul que em que pese o crescimento na aquisição dos medicamentos na esfera administrativa, as despesas oriundas de decisões judiciais continuam a ter um crescimento vertiginoso. Para ilustrar, excelentíssimo presidente, senhoras e senhores, atualmente no Rio Grande do Sul, 41% do orçamento da Secretaria Estadual da Saúde é gasto com política de assistência farmacêutica, sendo que 87.966 pacientes são atendidos pela via administrativa e 20.497 pacientes pela via judicial. Portanto, afere-se que hoje, 18,92% do orçamento da assistência farmacêutica do Estado está sendo administrado pelo Judiciário. No ano de 2008, houve no Rio Grande do Sul uma crescente de 40% no valor destinado à aquisição de medicamentos na via administrativa. Todavia, na prática, verifica-se que o esforço empregado pelo Estado não diminuiu o número de ações judiciais, pois no ano de 2008 houve um aumento de 16% em relação ao ano de 2007. É importante ressalvar que na via judicial, apenas 14,31% da demanda é relativa a medicamentos especiais e 9,4% é relativa a medicamentos excepcionais, prescritos de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, que são os medicamentos cujo fornecimento compete ao Estado. Enquanto 76,23% das demandas judiciais em que o Estado é real abrange medicamentos que não são da sua competência, sendo que 18,25% é relativa a medicamentos excepcionais prescritos em desacordo com os protocolos clínicos e 46,84% é referente a medicamentos que não são fornecidos pelo SUS. Entre eles, medicamentos importados e sem registro não em visa. Ainda constata-se que 66% dos medicamentos do elenco dos excepcionais fornecidos através da via judicial não atendem aos protocolos de diretrizes clínicas e terapêuticas do Ministério da Saúde. Em razão das decisões judiciais, o Estado hoje tem que distribuir aproximadamente 3.300 apresentações farmacêuticas, sendo que apenas cerca de 500 fazem parte dos elencos fornecidos administrativamente e 2.800 são fornecidas por força de determinações judiciais. Em antecipação de tutela, para fornecimento em 48 ou 72 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas. Esses números revelam que, em sua maioria, as ações judiciais no Estado do Rio Grande do Sul não decorrem de descontinuidade dos estoques. Por outro lado, também revelam que os protocolos existentes precisam ser revisados com maior frequência pelo Ministério da Saúde, o que não vem ocorrendo. Considerando que o Caixa para atendimento de demandas administrativas e judiciais é único, a intervenção judicial na área da saúde é hoje um dos óbices para que o Estado consiga atender regularmente a sua demanda administrativa. Até mesmo porque o gestor é obrigado a respeitar a destinação de recursos definida na lei orçamentária, sob pena de improbidade administrativa. Assim, as decisões judiciais que contrariam os protocolos vão de encontro à racionalização e à organização do sistema e, em consequência, ao próprio direito à saúde. Sendo elementar que o Poder Judiciário legitime os protocolos clínicos do Ministério da Saúde, dando credibilidade a esses documentos médicos. Por fim, com relação aos medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deve-se considerar que o seu fornecimento contraria o artigo 12 da Lei Federal nº 6360, de 76, que determina que medicamentos sem registro no Ministério da Saúde não podem ser prescritos em território nacional fora do âmbito da pesquisa. Também, o Código de Ética Médica, instituído pela Resolução 1246, de 88, do Conselho Federal de Medicina, prevê, especialmente em seu artigo 124, que é vedado ao médico usar experimentalmente qualquer tipo de terapêutica ainda não liberada para uso no país fora do âmbito da pesquisa. Desta forma, os entes públicos têm o dever legal selecionar e proporcionar somente tratamentos aprovados pela Anvisa, comprovadamente eficazes e compatíveis com seu nível de desenvolvimento. A ausência de registro na Anvisa caracteriza o tratamento como experimental no Brasil, sendo ilegal o seu fornecimento. Trata-se, pois, de questão de segurança e proteção à integridade e saúde individual dos pacientes que necessitam de tratamento médico, não podendo determinado tratamento ser custeado pelo erário público quando ainda pairam dúvidas acerca de sua eficácia ou quando não foi aprovado pela Anvisa. Não se trata, portanto, de mera burocracia ou de negar seu cidadão o direito à saúde assegurado constitucionalmente, mas apenas de se cumprirem os pré-requisitos necessários e exigidos para o seu fornecimento na área da saúde. É imperioso ressaltar que este tópico merece especial atenção, porque no Rio Grande do Sul, laboratórios utilizam grupos de pacientes em pesquisas acompanhados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre para testar a eficácia de novos produtos que pretendem lançar no mercado. Depois de encerrado o estágio da pesquisa, suspendem o seu fornecimento, o que leva os pacientes a demandarem juízo, na maioria das vezes assistidos por advogados particulares, pleiteando seu fornecimento pelo poder público. Em tais casos, evidencia-se o interesse comercial do fabricante, que após atingir seu intento, pretende transferir a responsabilidade ao Estado, ferindo a resolução 196 de 1996 do Conselho Nacional de Saúde, que prevê a obrigação do laboratório de alcançar o medicamento aos sujeitos participantes da pesquisa e não estabelece limitador de tempo, apenas faz referência à continuidade do tratamento vinculada à participação efetiva do paciente durante o período de execução do estudo. Nesses casos, a Procuradoria-Geral do Estado vem pleiteando a inclusão do laboratório no polo passivo da ação, havendo precedentes favoráveis da 4ª e da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e havendo também a sentença que foi mencionada pelo representante da ONG, de um juiz do Juizado da Infância e Juventude, para o tratamento da mucopolisacaridose, em uma criança, em que o magistrado seguiu toda essa linha de orientação da resolução 96-96, da obrigação do laboratório de continuar fornecendo medicamento, e assim condenou o laboratório a ressarcir o Estado, pelo valor que o Estado já havia gasto ao longo do processo judicial, por força da antecipação de tutela, e a continuar mantendo o tratamento. Em face do exposto, Excelentíssimo Presidente, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, apresenta duas proposições. Primeiro, que observadas as competências e pactuações estabelecidas no SUS, o acesso aos medicamentos na via judicial, como regras, se dê somente, quando regularmente registrados na Anvisa, nos termos do registro, e em conformidade com as indicações dos protocolos de diretrizes clínicas e terapêuticas do Ministério da Saúde. Segundo, que o deferimento de medicamentos fora da lista do SUS, ou sem registro na Anvisa, se houver, não constitua a regra, mas sempre uma exceção. Nunca em sede de antecipação de tutela, mas somente em sentença após a anta de lação probatória. Muito obrigada. Falará agora a doutora Sueli Gandolfi Dallari, pelo Centro de Estudos e Pesquisa de Direito Sanitário. Bom dia, senhor ministro, bom dia a todos. Falo em nome do CPDISA, um grupo de professores constituído basicamente há 20 anos, 21 anos atrás, por um grupo de professores da Faculdade de Direito e de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, exatamente para estudar o direito sanitário, e que se transformou em 90, no primeiro núcleo de pesquisa em direito sanitário da Universidade de São Paulo, quando a universidade, reformando seus estatutos, permitiu estudos interdisciplinares. Portanto, há 21 anos trabalhamos com o tema e temos absoluta convicção de que saúde, ainda que se dispute qual o conceito ideal, tem a ver com o equilíbrio do homem internamente, necessariamente e ao mesmo tempo que tem a ver com o seu equilíbrio na sociedade e com o seu equilíbrio na sociedade mais próxima e também na sociedade um pouco mais ampla, eu diria que tem a ver com o seu equilíbrio cultural. Tudo isso ao mesmo tempo. Trata-se de um conceito complexo. Nós já ouvimos isto, certamente, várias vezes nesta audiência. O direito à saúde, portanto, goza da mesma complexidade, acrescido, da necessidade, acrescido, onde fica evidente a necessidade, de haver efetiva participação popular para que ele seja definido. É impossível, se saúde é assim complexa, é impossível que alguém possa defini-la em última instância numa mesa, num gabinete. É necessário que o povo diga o que entende por saúde e, portanto, por direito à saúde. Veja, o direito à saúde no Estado Democrático Brasileiro está assim definido. Ele acolhe esta compreensão da saúde, dizendo, no artigo 196, inúmeras vezes já citado, que a saúde é direito de todos e que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a diminuição do risco e o acesso da população aos serviços. Muito bem, o que isso significa, então, sob a ótica jurídica? Isso significa afirmar que as ações que compõem a política de saúde se traduzem em atos normativos. Tem que se traduzir em atos normativos, porque vivemos num Estado de direito. Mas elas também exigem a participação popular, porque esta é a única forma de se garantir o direito justo. Vivemos num Estado democrático. O nosso Estado é o Estado democrático de direito. E, sobretudo, exige-se que exista controle judicial em todas as fases dessa política, pelo Poder Judiciário. Todos os elementos da política têm que ser controlados pelo Poder Judiciário. O direito ao medicamento é parte do direito à saúde. É uma parte pequena, certamente, se saúde é um conceito assim amplo. Mas é igualmente complexo. E isto é importante que se note. Ao mesmo tempo em que o direito à saúde, como todo direito à saúde, o direito ao medicamento tem aspectos de direito individual que privilegiam a liberdade, por exemplo, a prescrição médica, ele tem, ao mesmo tempo, aspectos que privilegiam o social, que privilegiam o direito à igualdade. Foi lembrado aqui, a Anvisa falou nesta audiência, que tem a obrigação de proteger igualmente a saúde de todas as pessoas, assegurando segurança dos medicamentos para todas as pessoas. No caso, em exame, com algumas obrigações que nos parecem bastante razoáveis, por exemplo, vincular o registro à obrigação de comercializar, coisa que faz a agência, por exemplo, a Agência Europeia de Medicamentos, e nós ainda não fazemos. Poderia ser, se deveria, acreditamos, no Centro de Estudos, reforçar a exigência de anuência prévia. Isso deveria ser um argumento importante, prevista no artigo 229C da Lei 9.279, de 96, sobre as patentes, tornando mais sólida a proteção do interesse social na concessão de patentes de medicamentos. Mas este mesmo direito ao medicamento, gozando da mesma complexidade do direito à saúde, tem aspectos ligados ao ambiente econômico e cultural, que, diria, invocam mais especialmente o direito à fraternidade. E isso fica claro, por exemplo, na discussão que se deve fazer, e que interessa o direito à saúde, no caso concreto, ao direito dos medicamentos, a discussão sobre as condições de patente e alibilidade dos medicamentos, que acontecem na Organização Mundial do Comércio, assim como o controle ético das pesquisas clínicas de medicamentos. Em resumo, no caso em exame, o que nós queremos é aumentar a participação do judiciário na garantia do direito à saúde. Mas o que nós não queremos é transformar o juiz em médico ou gestor público. Nós queremos que ele seja um operador do direito do século XXI. Que ele verifique, portanto, a adequação de cada ato normativo que compõe a política de saúde à Constituição e às leis, como acaba de ser lembrado aqui pela colega que me antecedeu. É necessário que nos protocolos clínicos e nas diretrizes farmacêuticas, ele verifique a existência desses protocolos, sua adequada atualização periódica, por exemplo, mas que é necessário e indispensável que ele verifique particularmente a existência do verdadeiro controle da política popular em cada fase da participação popular em cada fase desta política. Por exemplo, que nos protocolos não haja apenas para sua implementação a participação de associação de portadores da doença, mas que, como faz a ANEEL, por exemplo, então não estamos pretendendo nada muito complicado, nas consultas públicas se divulgue as contribuições recebidas e as justificativas para aceitação ou rejeição destas proposições. Em resumo, é necessário que o Poder Judiciário faça, atue decisivamente e faça aquilo que fez, peço licença para lembrar isso, fez brilhantemente no nosso entender o ministro Geomar Mendes numa decisão de dezembro do ano passado, de dezembro de 2008, analisando passo a passo a legalidade da política, de todas elas que já foram lembradas aqui, de todas as fases desta política e concluindo aí, segundo a sua convicção, que é o que deve ser preservado, que nós queremos que seja preservado a independência do juiz para decidir conforme a sua convicção e que ele decida conforme a sua convicção pessoal, baseado nos princípios que ele aprendeu e que ele deve dominar, legalidade e justiça. É legal ou é ilegal, é justo ou é injusto. Esta é a função do judiciário que nós queremos manter na defesa do direito à saúde. E queremos que ele remeta, então, de ofício sempre que ele encontrar políticas públicas inadequadas nesse exame, que ele as remeta imediatamente ao legislador ou ao administrador público conforme for a hipótese. Por quê? Porque assim ele estará cumprindo a Constituição que diz que o direito à saúde deve ser assegurado mediante políticas econômicas e sociais. Era essa a nossa mensagem. Obrigada. Com a palavra agora o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios e Presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, Doutor Leonardo do Azevedo Bandar. Senhor Presidente Gilmar Mendes, cumprimento pela iniciativa da audiência pública e agradeço a oportunidade de manifestação. O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União em agosto de 1998 instituiu pela primeira vez uma política institucional de atuação em tema de saúde pública, constituindo no seu âmbito a Comissão Permanente de Defesa da Saúde a Copedes. Assim sendo, o CNPG, um órgão que congrega as chefias do Ministério Público Brasileiro, ao lado de configurar as estratégias de atuação ministerial nessa área através do Plano Nacional de Atuação do Ministério Público em Saúde Pública, pretende trazer a esta audiência pública os subsídios derivados da interatividade que acumulou mais especificamente do seu relacionamento com a sociedade e com os mecanismos de controle social e por meio da produção processual e científica elaborada pelos membros do Ministério Público. O SUS, fruto da reforma sanitária que teve em curso no nosso país, cujos valores, diretrizes e princípios constituem patrimônio imaterial indisponível da sociedade brasileira, é móvel de permanente atuação funcional do Ministério Público. Esse SUS, como modelo público, honra o nosso país no âmbito do direito comparado. O Supremo Tribunal, pois, ouvindo as forças e valores que influem decisivamente na cena sanitária nacional, tem a grave responsabilidade de não permitir o retrocesso do sistema até aqui construído. A discussão jurisprudencial sobre o bem jurídico saúde, na forma peculiar pela qual se desenvolveu entre nós, não enfocou o SUS diretamente, senão, tendeu a considerá-lo pelo seu avesso, isso é, pelo cuidado das doenças e neste, pela busca da assistência farmacêutica. Ou seja, a maior densidade do labor judicial se a teve a apreciar ações, sobretudo individuais, que buscavam os fármacos. Nesse perímetro estrito é que se apresentam a debate a universalidade, a integralidade de atenção, a igualdade e seu subproduto conceitual a equidade e a resolutividade esteios mestres do sistema único de saúde. É de baixíssima intensidade estatística o volume das decisões voltadas para políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças ou outros agravos de formas coletivas, bem como aqueles que afetam o mainstream da gestão e do financiamento públicos da saúde. Apesar de serem questionados em diversas ações públicas, não há decisão judicial nesse sentido em termos percentuais. A agenda judicial, portanto, é proposta pelo acúmulo de ações e decisões notadamente disputando drogas prescritas sobre os mais variados critérios. O impacto que as ordens dos magistrados ocasionam nos orçamentos municipais, estaduais e federal, em muitas ocasiões provocando, alega-se, eventual insuficiência de recursos para os atos da administração voltados à execução de programas de saúde de grande abrangência, é o argumento recorrente na defesa dos gestores públicos. Entretanto, também é verdade que a decantada insuficiência de recursos, não raro, esteve associada ao descumprimento massivo de investimentos mínimos pelos entes federativos, notadamente no que diz respeito à emenda constitucional 29. E diga-se que aproximadamente dois terços dos estados ainda não respeitam essas determinações da emenda constitucional. Bem como a precarização de planos de saúde e sua execução, não raro, completamente afastado das orientações provindas dos conselhos e conferências de saúde. Por outro lado, dificilmente se observa como seria de rigor a demonstração do impacto das ordens judiciais concessivas em sumos em face do orçamento do ente federativo reclamante. Vêm isoladas. É razoável admitir, porém, que a combinação de todas essas situações, sem exclusão ainda de outros fenômenos convergentes, possa explicar o déficit de custeio para a oferta de fármacos e demais terapias na rede pública. A situação se torna mais aguda quando se trata de drogas experimentais, sem previsão em protocolos do SUS ou registros da Anvisa, as quais noticia-se o poder público é compelido a adquirir por ordens judiciais. Qual a lógica, porém, autorizaria a concessão do custeio? Que critérios estabelecer para permitir o seu uso, sem maltratar a sistemática legal de proteção à saúde do indivíduo e, ao mesmo tempo, não coibir a sua legítima aspiração de tratamento em hipóteses limites que escapam os esquemas terapêuticos convencionais. Não há dúvida que o acertamento que poderá essa Corte produzir a respeito, por certo, influenciará fortemente em face das políticas públicas que, horas, estão sendo executadas e nas que, embora existentes, não estão sendo executadas. Sobre a matéria dessa audiência pública, sabe-se, corre paralela a copiosa agenda política, na qual, como exemplo, o projeto de lei 219-207, enviado ao Senado, pode ser citado como um de seus elementos contemporâneos mais emblemáticos. Na sua justificativa desse projeto de lei, está referido que a garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde é tão importante quanto o atendimento integral. Essa garantia só será possível se os parcos recursos destinados à saúde forem criteriosamente aplicados. Esses recursos não se multiplicam milagrosamente, segue a justificativa. Se uma grande parte deles for gastos na assistência a umas poucas pessoas, certamente uma grande parcela da população sofrerá pela falta de medicamentos destinados ao tratamento de doenças, como tuberculose, rancenias, malária, quixosomose, dengue, AIDS, diabetes, etc. Perpassa o projeto uma clara noção de que se impõe uma opção de destinatários preferenciais da assistência farmacêutica do SUS, aparentemente se elegendo aqueles que, vitimados por doenças negligenciadas, que afetam a porção mais pobre da população. Talvez haja um bondoso exercício de suposta equidade nessa iniciativa, pois, a longo prazo, as evidências demonstram que políticas de saúde para pobres tendem a se constituir em políticas pobres, como ensinou no século passado Lorde Bervedier na Inglaterra. Para alguns, por outros lados, seria o mesmo possível questionar a razoabilidade ética e jurídica de custear-se com fundos públicos certas medicações de custos elevados e uso restrito a poucos indivíduos, inclusive as de caráter experimental, ou imprevistas nos protocolos do SUS ou sem registro na Anvisa, mesmo que com o risco de desabastecerem serviços destinados a grupos populacionais importantes e por suficientes em saúde. A doutrina em algumas oportunidades alude mesmo a escolhas trágicas que devem ser feitas pelo administrador. Não obstante, devemos exercer a humana liga de conciliar valores, não de suprimi-los. Para humilhar a difícil vereda que liga o SUS da plenitude constitucional à vida real dos cidadãos, seus conflitos e suas contradições. O esgotamento de fontes de custeio parece estar induzindo as soluções seletivas, reduzindo a extensão do próprio conceito de universalidade e integralidade. É corrente e crescente em parte da literatura a preocupação com os custos dos direitos prestacionais. Vale aqui lembrar, todavia, que a Lei Orgânica da Saúde não estabeleceu tal hegemonia para o valor financiamento em confronto com o planejamento que lhe deve ser anterior. É necessário, na prática, promover o ajustamento entre as ações previstas no plano de saúde do ente federativo e os recursos a serem alocados na respectiva lei orçamentária para financiá-las. Não se estabelece uma relação de primazia entre um e outro. Entretanto, a utilização descontextualizada de cifras e despesas tem sido brandida em ações judiciais como um argumento isolado de convencimento em face do Poder Judiciário quando não de forma dissimulada de intimidá-lo. Tem-se até a impressão em alguns casos que a preservação do bem jurídico relevante que é a saúde ou a própria vida do indivíduo estabelece um embate desigual com o bem jurídico e o bem da pecúnia. A razão fazendária não pode deter exclusivo protagonismo na definição de condutas sanitárias excluindo da discussão o impacto de outros valores jurídicos significativos tais como a preservação em concreto da dignidade da pessoa humana não raro ausente como elemento informador da execução de políticas de saúde que tendem a fragmentação e ao foquismo. Não deve acostumar em execução preferencial de ações preventivas pelo poder público em expresso desacordo com o artigo 198.2 da Constituição Federal que dão aso posteriormente a quadro agudos de custeio e o dispêndio de recursos no fundo de saúde correspondente para o pagamento de serviços que não são tecnicamente de saúde. Bem, por isso a nossa expressão como sociedade moderna ambiciona mais do que contentar em ser apenas o reflexo de boa ou má execução de planilhas orçamentárias e se existirem escolhas sempre serão elas primordialmente éticas desvinculadas daqueles que professam minimalisticamente a eminente debacle do financiamento público ou do messianismo da absorção tecnológica crítica pelo SUS. Muito menos se pode selecionar indivíduos que terão ou não acesso à saúde. A indicação predominante dos tribunais tem sido de prestigiar não só exigência mais generosa do texto constitucional mas a de fazê-la prevalecer no limite contra os interesses meramente fazendários. Por isso a população acredita no poder judiciário nele ver seu último asilo. A judicialização mais que uma causa é o efeito de um determinado estado de coisas. Apesar das imperfeições o nível de assistência farmacêutica que conseguimos alcançar o foi com a participação fundamental da magistratura. Ela não é produto da natureza das coisas ou do acaso. é uma dura, inestimável e consciente conquista da sociedade. É necessário estarmos atentos à vitória de soluções de lesa dignidade cuja tipologia pode ser representada por meganismos do tipo cesta básica de ações e serviços de saúde já propostas por organismos econômicos internacionais com ampla exclusão de extensas camadas mais pobres da população de serviços e de produtos de maior valor agregado. É necessário resistir à prematura rendição às incapacidades gerenciais existentes no sistema único de saúde e suas inadimplências orçamentárias. Ela deve ser precedente mente compelida a superá-las ainda que judicialmente antes que a sociedade seja tangida a opções redutoras de direito fundamental e elementar a sobrevivência da cidadania. A obrigação do Estado em disponibilizar medicamentos ou tratamentos experimentais não registrados na Anvisa ou não aconselhados pelos protocolos clínicos do SUS proposta para essa fase da audiência pública está vinculada à identificação dos limites superiores da integralidade do sistema único de saúde. Isso é, até que ponto podem ser expansíveis as prestações públicas em saúde observados critérios vigentes às diretrizes legais em vigor. Dito isso, sabe-se que no Brasil os fármacos para o uso humano estão organizados segundo critérios conformados na Política Nacional de Medicamentos Fundadas na Portaria 3916. Assim sendo, toda assistência farmacêutica prestada no SUS também está submetida à Política Nacional de Medicamentos que se volta à garantia da necessidade da segurança, eficácia e qualidade dos fármacos, a promoção do uso racional e ao acesso da população àqueles considerados essenciais. Não há nenhuma dúvida, pois, do ponto de vista lógico ou jurídico, que os postulados da universalidade, da igualdade, da equidade, da integralidade em tema de medicamentos, inclusive os experimentais, podem e devem conviver com as regras legais que impõem condutas racionalizadoras aos agentes públicos e aos cidadãos e aos cidades utentes, inclusive para possibilitar o planejamento e a organização do aparato sanitário estatal, eleição, aquisição, distribuição e dispensação. A delimitação de critérios atendíveis eticamente de oferta não significa necessariamente a negação da diretriz da integralidade. É defensável, em princípio, tal forma de tutela e controle. Constitui um dos meios de viabilizar o próprio SUS, não otorgando topicamente benefícios incompatíveis com a sua distribuição a todos os pacientes ou autorizando drogas que, muitas vezes, não detêm autorização legal para serem oferecidas no nosso país ou não possuem livre uso em seu local de produção. No que respeita o uso de drogas experimental, sabe-se que ela pode ser utilizada em seres humanos somente como parte de projetos de pesquisa avaliados e aprovados ou em assistência quando tiver a sua indicação aprovada por um órgão responsável. Inexistente, portanto, o registro convencional na Anvisa, por ser experimental a substância, a possibilidade de se lhe autorizar o uso humano estaria condicionada aos parâmetros fixados pelas normas de pesquisa com novos fármacos, medicamentos, vacinas e testes, diagnósticos envolvendo seres humanos postos pelo Conselho Nacional de Saúde por meio da Resolução 251. Pelo mesmo ato, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, CONEP, ligada ao Conselho Nacional de Saúde, passa a ter papel angular na aceitação e fiscalização de experimentos terapêuticos. Regendo mais profundamente o acesso a pacientes com doenças graves que lhe ameaçam a vida, os produtos potencialmente eficazes não registrados no país ou com estudos aqui em desenvolvimento ou no país de origem, na ausência de outras alternativas, colocam-se nos programas de acesso expandido, não caracterizando a pesquisa clínica. Isso se deu com o advento da Resolução RDC 26, de dezembro de 1999. Atualmente, no Brasil, sob a égide dessa regulamentação, muitos pacientes utilizam os fármacos experimentais. Os programas de acesso expandido somente podem ocorrer se estiverem sendo desenvolvidos estudos clínicos bem controlados ou quando todos os projetos em suas diferentes fases já estiverem sido complementados. No que respeita a drogas não incluídas nos protocolos clínicos, há que se recordar que esses protocolos são elaborados para estabelecer critérios de diagnósticos de tratamento, observando ética e tecnicamente prescrição médica, racionalizar a dispensação dos medicamentos preconizados para o tratamento de determinada doença, regulamentar as suas indicações e seus esquemas terapêuticos e delimitar mecanismos de acompanhamento de uso e de avaliação de resultado, garantido assim a prescrição segura e eficaz. É necessário conduzirmos esses protocolos à centralidade do debate jurídico. Esses são códigos de conduta técnica que sistematizam práticas sobre o uso de remédios para utentes do serviço de saúde. Por isso, devem ou deveriam ser reitores das possibilidades da oferta farmacêutica do SUS. Com o mesmo efeito, reagente, deveriam ser valorizados no âmbito de ações propostas. É verdade que há dificuldades significativas na atualização dos protocolos, o que tem favorecido o maior número de demandas perante o Poder Judiciário. O ajornamento existente e mesmo a criação de novos protocolos quando necessários é dever impostergável do poder público. Existem outras questões a serem colocadas, mas dado o tempo, há que se expressar somente que o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, após tratar dessas matérias de forma profunda e fruto da existência e da experiência com os nossos parceiros que estão assentados aqui nessa audiência pública, chega à conclusão a respeito do tema fornecido da seguinte maneira. São três conclusões apresentadas, senhor ministro. Primeiro, o fornecimento de medicamentos experimentais somente será admitido nos programas de pesquisas controlados eticamente no Brasil pelo CONEP, permitindo o acesso expandido sob a supervisão da Autoridade Sanitária Nacional. Os protocolos clínicos, a segunda conclusão do SUS, constituem elemento preferencial para a oferta de fármacos aos usuários, porém, podem ser excepcionados, desde que seja a substância registrada na Anvisa e a presente comprovada superioridade terapêutica. É dever do administrador atualizar programadamente no tempo, ou seja, prever e realizar os protocolos clínicos. E a terceira conclusão é que não é aceitável em princípio e como princípio a concessão de medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pois não certificada a sua segurança terapêutica. Agradeço a palavra, ministro. Obrigado, doutor Leonardo Bandano. Ao encerrar esta quarta sessão da audiência pública, gostaria de ressaltar a relevância de todas as intervenções orais proferidas e reafirmar a importância do papel do Poder Judiciário na defesa e efetivação do direito à saúde. Tivemos oportunidade de ouvir com atenção as preocupações dos técnicos e dos usuários do Sistema Único de Saúde ante o rápido desenvolvimento da ciência e a necessidade de comprovação da eficiência e da qualidade dos novos tratamentos. Tivemos salientar a importância da audiência dos usuários que melhor do que ninguém conhece as dificuldades enfrentadas pelos pacientes, a angústia de esperar pela cura e a luta para vencer os obstáculos financeiros impostos pelas novas tecnologias. É claro que os problemas concretos devem ser apreciados de forma individualizada pelos magistrados, levando-se em consideração todas as perspectivas e os dados técnicos e científicos que envolvem as questões de saúde. Lembro a todos os interessados que a próxima sessão desta audiência pública será realizada no dia 6 de maio, quarta-feira. Declaro encerrada a quarta sessão desta audiência pública. sessão sessão e sessão e sessão Obrigado.